Um artista usa as cinzas produzidas pelas queimadas misturadas com tinta e cria um grande mural em São Paulo. A obra é uma releitura de um quadro de Portinari, também um alerta sobre as queimadas que ameaçam nossos biomas. O cinza das queimadas alcançou o centro de São Paulo e se misturou a paisagem quase sem cor. É a cidade grande, escancarando a destruição da mata num painel de mil metros quadrados. Uma pintura e um protesto de mundano, artista e ativista nascido e criado aqui na floresta de concreto. É um grande grito, a gente vive as mudanças climáticas, nosso tempo está acabando, a Amazônia já emite mais CO2 do que ela absorve. Então o planeta está desequilibrado, então assim, já passou da hora e eu me junto a esse couro aí para a gente fazer mudanças reais. Mundano usou as cinzas do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia e da Mata Atlântica para reviver uma das obras mais importantes do pintor modernista Cândido Portinari, o lavrador de café. Um toco de árvore, símbolo do desmatamento, liga os dois trabalhos. E ela também tem todo esse cenário que possibilita uma releitura, 87 anos depois, brincar com os elementos. Em vez do lavrador, um brigadista. No lugar do trem, caminhões levando toras de madeira. As nuvens do céu viraram fumaça, que manda um sinal. SOS, socorro. Na ampulheta, a urgência do tempo. O filho de Portinari se emocionou quando viu o painel pela primeira vez. Eu achei extraordinário. Essa questão do meio ambiente tomou um relevo assim, que não tinha tanto assim antes, né? Então eu acho que esse trabalho do Mundano é essencial, é oportuno, é atualíssimo, né? Foram pouco mais de duas semanas para o trabalho ficar pronto. Antes, outras três, viajando 10 mil quilômetros para recolher as sobras das queimadas. Aqui nesse saco, a gente tem carvão, que é o pigmento mais escuro. Nessa outra caixa, tem cinzas da Amazônia. Mas o artista conseguiu uma infinidade de outras nuances, misturando pó com água, tinta, verniz. E assim chegou uma paleta de cinzas, que batizou cada tom. Tem, por exemplo, Pantanal em risco, Cerrado Ganância e a Mata Atlântica Devastada. Para alguém que fez nome na arte com o colorido dos grafites, tem sido um desafio trabalhar com uma cor só. Eu acho que é isso, tem que sair da zona de conforto, fazer algo novo, desafiador, porque sem floresta não tem água e sem água não tem vida. Então fica aí o agradecimento a todos os brigadistas. E a todos aqueles que querem um mundo menos cinza e com menos cinzas.